No verão decidimos fazer álbumes diferentes. Eu e o Renato Mouto, eu e o Renato Mouto. Vem cá, vamos te apresentar, menina. Bom dia, meu nome é MacBellyfly. Tá tudo aqui, recife, tudo montado. Tá vendo, mas tudo muito bonita. Cadê o seu nome? O seu nome? O seu? Ah, é o Lohonyfly, que tá bom. Olha o Lohonyfly, bate os cabelos. O MacBellyfly. A gente tá aqui. A gente tá aqui hoje fazendo ação do mês do Orgulho Gay. Hoje dia 28 de junho, um dia do Orgulho Gay. E pegaram meus três pra ser representante. Às 8h da manhã. Não? A gente já falou até 5h da manhã. 5h da manhã. Pra tá com essa cara, não sei se tá feio, mas... Eu espaçado, não vou mostrar porque tem uma coisa do outro planeta. Mas é o que tem pra hoje, né? E a gente quer avisar que... Deixa a gente dormir mais um pouco. Acordando de 5h da manhã. Pra se maquiar e criar o sussurro. É babado, viu? Já tá o beijão, né? Mas tudo bem, amor. Vamos dar um beijo pra galera do clube. O Zabro, que tá filmando. É babo mesmo. É por Deus. E agora vamos ali pegar o camarazine. Vamos então. Bora. Aí vai o abo. No. Em aqui. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.